Ah, por que eu não fui viajar com todo mundo? Ah, mas era um lugar maior esquisito, eu não sou muito chegado em praia, então deixei isso aqui. Essa cidade, essa minha casa não tem nada pra fazer. Imagina sem vizinho, sem ninguém pra eu brincar, pra eu fazer alguma coisa, pra eu fazer uma festa. Não tem ninguém, todo mundo viajou, o que eu faço? Ah, eu podia ligar pra alguém, né? Se eu ligasse pra alguém e chamasse. Podia supor não, Alex, né? Fala, Alex, se você voltar dessa viagem, a gente vai pra Disney. Acho que isso aí ele aceita, será? Eu não sei, não sei. Mas eu não, eu acho que ele não vai aceitar, ele tá no meio de uma praia. Alguém vai ter na porta? Oi, oi. Oi, prazer, Gui. É, Gui, eu tô... Eu tô, eu tô sozinha. Quê? Eu te amo. Ué? Namora comigo, por favor. Não, não, que isso, não é assim que funciona. Olha, eu moro por aqui também, eu também sou bem rica, se você quiser dinheiro, se você estiver prestando dinheiro, ou se, sei lá, se você quiser sair, a gente pode sair pra jantar, a gente pode fazer qualquer coisa. Eu tô precisando de companhia, mas não de uma namorada, no caso, entendeu? Se quiser uma companhia, tô... Oi? Por que vocês estão com o coração saindo da cabeça? Amigo, amigo não, quer dizer... Por favor, olha... Você quer namorar comigo? Gente, o que aconteceu? Não, não liguei pra ela, não. É pegadinha, né? Isso aí é pegadinha do Alex, do Bacate, do stand, de alguém, né? Não sei o Alex, do Bacate, Gui, você é muito lindo. Quanto que ele pagou pra vocês? Quanto que ele pagou pra vocês? Ah, com isso, garota, é insuportável. Você é muito lindo, eu te amo muito. Por que vocês estão com o coração saindo da cabeça? É insuportável, ele é meu namorado, sai. Gente, ele é meu. Ele namorou primeiro. Eu sei que é o primeiro. Você quebrou o meu ouvido na minha casa, você sabe, né? Viu? Eu não preciso, eu ainda dei dinheiro pra você, olha. Gente, eu já entendi que todo mundo dessa vizinhança é bilionário, mas eu não preciso de dinheiro, tá bom, não preciso de dinheiro. Gente, calma, calma, peraí, vamos conhecer. Qual que é o seu nome primeiro? Ah, eu sou a Mika. Mika, prazer, Mika, Gui, seu amigo. Você? Ai, eu sou a Pimpolha, mas pra você é Pimps. Oi, Pimps, tudo bem? Prazer, Gui, você é muito a minha amiga. Olha, meu nome é Mika, mas você pode me chamar de namorada. Eu sei, eu gostei. Meu nome é Pimpolha, mas você pode me chamar de amor da sua vida. Ah, não, não. Essa é a Flágio. Eu vou entender, não sai. Gente, o que aconteceu com vocês? Por que vocês estão com o coração saindo da cabeça de vocês? Aqui, eu acordei de manhã. Porque a gente tinha porque eu, mamãe, ela tá aí... Acordou apaixonada por mim. É, perfeito. Olha, eu já usei poção de amor, mas eu não lembro de ter usado esses tempos pra trás. A propósito, eu vou ser a primeira a fazer isso. Oferecida. Oferecida. É, meu namorado. Meu namorado é meu namorado. Gente, vem cá, eu tenho um hospital ali atrás, eu vou levar vocês. Vocês precisam ir no hospital. Aqui, ó, pronto. Viu, viu, otária? Sai, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Não é namorado. Eu vejo ele primeiro. Acho que tem alguém batendo na porta. Tem alguém batendo na porta. Não importa. Esquitei. Ele prefere a mim, todo mundo sabe disso. Gente, acho que o melhor é de vocês irem no hospital. O que? Garota, quem tu acha que tu é? Tem mais uma aqui. O que? Isso aqui não é garota, não. Deus me livre. Olá, meu tchutchu. O que é isso? Deus me livre. Gente, o que que tá rolando aqui, cara? Calma lá. O que que vai acontecer? O que que tá acontecendo? Eu não tô dando a você, Tudor. Só comigo. Ainda mais que você se for dizer, oi, Deus me livre. Ai, ele me ama mais do que você. Como é que não, ele não te ama, ele nem sabe. Por que que tá... Que que eu soube aqui? Que isso, que isso? Para, ó, doida. Doido, doida, sei lá. É meu. Que é isso? É, com certeza. Gente, calma, calma, calma. Não precisa fazer o que com ela? Não precisa fazer isso. Gente. Ah, tá, achei que... Calma, calma. Você está presente na minha casa ainda. Eu ia ficar... Calma, calma, para, para, para. Eu sabia que era o que eu ia acontecer com você. Eu tava muito preparada. Não, sou seu bebezinho, sou seu bebezinho, sou seu bebezinho, sou porcaria nenhuma. Isso foi de alguém? Ih, amor da minha vida, querido, presente pra mim. Amor da sua vida? Já, já veio a deusa aqui, já caiu um raio do céu. Calma aí, gente, calma. Ah, eu já sou sua deusa. Eu sou sua querida, mãe. Qual era a pa... Gente, gente. Hum. Quem comprou um... Vocês estão bem? É que tem um ônibus de presente. Qual a parte da explosão eu não tinha... Eu expliquei pra vocês. Não, eu te dei um ônibus de presente. Ah, obrigado. Ah, se você quiser eu te vou ajudar. Aqui, ó, a luva do Thanos também tem pra você aqui, amor. Ah, querido. Eu vou testar ele com essas coisas. Nossa, isso é interessante, deixa eu ver. Ah, desculpa. Ah, no caso, você pode ir. Ah, desculpa, você não. Por que eu posso ir? Ah, tu é esquisito, você não. Ah, eu não gosto de você, tá de perto. Gente, alguma coisa aconteceu com vocês. Vocês não estão bem. Meu Deus. Achei. Nossa. Vem falar que agora o mago tá apaixonado por mim. Não, ó, parou. Chega. Dá bom. Você tá tirando em mim, sabia? Para de brigar, vocês tudo. Para. Meu Deus. Para com isso, gente. Alguém para com essa sanidade em vocês. Vocês estão tudo doida. Não é assim que funcionam as coisas. Hã? Essas são malucas e vambora. É que, sabe aquela história que você tem que deixar os inimigos verem comigo? Eu deixo eles bem perto, sabe? Calma, calma. Calma, calma. Eu te leio para Dubai, vem comigo. Calma, calma. Você tá gostando. Vai, a gente vai para qualquer lugar do mundo. Gostei, eu tô odiando. O que que tá falando comigo? É o mago? É o mago? É o mago de você aí embaixo. Vem falar que você tá apaixonado também. Sai. Sai fora. Sai, não quero. Tô, tô. Repelente. Repelente, alguém me dá um repelente? Não, repelente, amor. Tô aqui, bebê. Bom dia. Ah, existe mais dez dessas. Ai, meu Deus. Existe o quê? Mais dez. Você tá de brincadeira que você já vai vir mais dez meninas aqui na minha casa e é apaixonado por mim. Dez não, não, não. Existe, eu acho que mais. Ih, meu amor, eu te levo até a lua se você quiser. Olha, eu sou a única para ele. A única, a única, a única boa. Vocês, para mim, são tudo conhecidas hoje. Eu não conheço nenhuma de vocês. Me conhecem. Oh, volta aqui, volta aqui. Vem pra gente namorados há anos e anos já. Ah, ele sumiu. Eu sei que não sabe. Foi ele que fez isso? Mago, cadê? Por favor, tira isso. Cancela, 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 cancela isso. Não, meu cara. Por que nunca? Não, 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 não. Eu faço qualquer coisa. É sintonórdia de você. Saia. Ah, é? Órdia gratuito, assim, do nada. Ah, não fica muito longe, amor. Nunca vai me acertar. E se eu quiser, eu faço mais isso. Elas não merecem isso. Olha só, acho que tem mais alguém na porta. Ah, não, 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 não. Fecha a porta. Eu vou entrar com a porta, pelo amor de Deus. Eu vou entrar com a porta? Olha. A porta do meu coração sempre vai estar aberta. O que você quer? Para com isso, oferecido. Ah, sai fora, cata. Vocês me conheceram hoje, gente. Calma, não é assim que as coisas funcionam. Isso aqui, desculpa. Eu posso ter desconhecido hoje, mas... Era melhor. Era melhor nem conhecido. A gente tinha apaixonado por gerações. Eu sou a melhor pessoa. Tira esse voicelão aqui. Tá me preocupando com alguma coisa aqui. Por favor, tira. Cancela. Cancela. Tira esse negócio. Tira, 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 é feitiço isso? Nunca. Por favor, eu te suplico. Ela não tem feitiço nenhum que ia tirar a melma com vocês. Eu acho que... Se ele conseguir enfeitiçar vocês, ele não ia conseguir afetar ele. Eu já tentei dando tapa. Ah, eu tenho a joia do infinito. Opa! Essa é falsificada. Não é não. Funciona. Funciona. E aí? Solta. Aham. Você acha que isso vai funcionar? Garotas, amem mais eles. Não, 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 não. O que você quer? O que você quer? Fala seu preço. Socorro, não estou entendendo nada. Socorro, tira. Diminui, 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 diminui. Eu preferei tudo para o nosso casamento. Se você quiser ver as coisas... Eu não vou casar com ele. Não, eu fiz até a lista de convidados já. Não, no casamento eu não vou casar com ninguém. Eu comprei até as alianças. Eu também comprei as alianças. Mago, por favor, fala seu preço, cara. Eu preciso que você tire isso de mim. Mago, Mago. Mago, calma, calma, gente. Pede, por favor. Ai, gente, vai ser feliz para sempre. Fazer o quê? Por favor. Você quer o quê? Pede, por favor, por favor. Seguinte. Eu só vou cancelar isso se me dá a sua casa inteira e seu dinheiro todo. Mas aí eu vou morar aonde? Na rua. Você não pode criar uma casa, criar magia? Então. Ih, refutada. Quer dizer, refutado para a menina aqui. É Pimps? Fala Pimps? Refutou. Fui eu, sou perfeita, né? Ah, eu sei. Obrigada mesmo. Só porque foi da boca dela já está tudo errado. Fóra ou... Olha, se você quiser, eu posso deixar ele... Olha, eu vou falar a real. Esse Mago não faz isso. Não, não, não. Não, Deus. Dá uma... Espera aí. Espera aí. Mas aqui é o melhor de todo o tempo a falar. Vai, entra ali, entra ali. Se você me ama, você entra nesse portal. Oh, é pra onde? Ai, graças a Deus. Volta aqui. Me livrei de uma, me livrei de uma, graças a Deus. Tá, essa aí não era muito boa. Tá. Minha casa, todo o meu dinheiro, nada, zero. Você não vai deixar nem um chocolatinho pra mim? Não, nem um chocolate. O que que foi? Espera. O que eu estou fazendo aqui? Oh, não. O que que foi? Peraí, a gente não estava no shopping. Oi, oi, oi. Oi, acabou a minha mana. Tem... Por que que... Quem que eu estou fazendo aqui no outro? Quem é você? Eu sou... Ai, sim, mesmo. Você está fora, garoto. Eu não te conheço. Ele é um sequestrador. Ele estava sequestrando. Vamos ligar pra polícia. Que isso? Não, não. Vocês entenderam tudo errado? Calma aí. Espera aí. Eu vou te explicar pra vocês. Vocês foram enfeitiçados. Não, eu vou te explicar pra vocês. Vai fora. Não, encosta a garota com ele. Ele sequestrou mais garotas. Ele é um... Meu Deus. Você explica as coisas pra elas agora. Anda. Anda. Quero esse dinheiro. Então quer dizer que a palavra era chocolate pra tirar o feitiço? Não sei de nada. Ô, menina. O menino, sei lá, o que que é. Foi ele que fez... Eu estava fazendo o seu banheiro. Foi ele que fez tudo isso aí, tá? Acaba com ele. Foi ele? Foi ele. Não, não, não. Foi eu. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu venho aqui agora. Eita, eita. Eu fiz o braço. Não, não, não. Eu vou até por semana. Eu estou fazendo o meu trabalho. Olha... Eu juro que vai ter volta. É, Pedro. Desculpa, não foi por querer que eu fiz isso. Desculpa nada, seu louco. Vou chamar a polícia. Foi ele que fez, não fui eu. Alô, polícia. Sim, é uma casa vermelha. Sim, é um garoto com uma bebida. Eu acho que eu vou viajar junto com a... Alex, estão... Prepara que eu estou indo pra praia. Socorro. Fica aqui, está sendo uma loucura. Fica aqui, está sendo uma loucura.